Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Porque Ele nos ungiu e nos selou como a sua propriedade, e Ele pôs o seu Espírito em nossos corações como uma garantia do que está por vir. Igreja, olha pra mim. O significado de promessa é garantia. O que é uma promessa? É uma garantia. Logo, quando Deus te prometeu algo, Ele garantiu que se você fizer o que Ele te pediu pra fazer, Ele vai cumprir o que Ele prometeu que faria. É uma garantia. Se você fizer o que eu pedi pra fazer, eu vou cumprir o que eu prometi que faria. Você quer um exemplo disso? João diz que se as minhas palavras, é uma condicional, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerem em mim, me pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Qual é a promessa? Eu vou dar o que vocês quiserem. Lhe será concedido. Qual é a condicional? Você precisa obedecer. Você precisa permanecer. Você precisa me ouvir. Você precisa se encher. Você precisa estar enxertado em mim. E se você fizer isso, eu vou cumprir o que eu prometi. A palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, aclamar a mim, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, aí vem a garantia, a promessa. Ouvirei dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Muitas vezes questionamos a Deus por que Ele não cumpriu aquilo que nos prometeu, mas a gente não fez o que Ele pediu pra gente fazer. Se você crer e não duvidar. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Qual que é o meu papel? Eu que preciso crer. E se eu crer naquilo que Deus falou que faria, o impossível começa a se tornar inevitável. Você está comigo, igreja? Alguém está recebendo nessa manhã? Primeiro princípio da promessa. Para viver a promessa, você precisa confiar nele. Segundo princípio da promessa, promessa é uma garantia. Fala comigo, promessa é uma garantia. Números 23, 19 diz, Deus não é homem pra que minta, nem filho do homem pra que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Hebreus 1, 3 diz, o filho é o esplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Eu amo essa passagem. E Ele diz assim, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Eu vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Filho de Deus, sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Sabe o que sustenta as promessas? Palavra que saiu da boca de Deus. Você sabe o que sustenta a sua família? Palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que sustenta você de pé? A palavra que sai da boca de Deus. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Você sabe o que sustenta esse ministério? A palavra que sai da boca de Deus. Se esvaziarmos o ministério de Jesus, irmão, nada sustenta ele de pé. Se nós esvaziarmos a nossa família de Jesus, nada sustenta ela de pé. Por quê? Porque todas as coisas feitas por Deus são sustentadas por Deus através das palavras de Deus. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que o sacerdote gera fogo sobre o altar. E quando Deus olha para aquele fogo, Ele considera aquele fogo um fogo estranho. Alguém já ouviu essa expressão? Fogo estranho? Irmão, isso aí é fogo estranho. Alguém já ouviu? Um profeta que não está muito no espírito. Ou uma palavra que não está muito alinhada. Ou alguém que fala algo que você acha que é da carne. Você fala, irmão, isso aqui é fogo estranho. Olha que interessante. Era fogo do mesmo jeito. A Bíblia diz que o sacerdote gerou fogo sobre o altar. Deus olha para aquilo, repudia, rejeita e considera fogo estranho. Era fogo do mesmo jeito. Queimava do mesmo jeito. Estava no mesmo lugar. Mas tem um problema fundamental. Não foi Deus que gerou. Guardem-se, irmão. O Senhor não se responsabiliza por aquilo que não começa nele. O Senhor não sustenta promessas que Ele não fez. Não garante portas que Ele não abriu. Não respalda ministérios que Ele não iniciou. Tem muita gente frustrada com Deus e eu ouço isso de vez em quando. Pessoas frustradas com Deus porque ouviram de alguém uma promessa que não se cumpre. Irmão, guarda isso. Por mais que um profeta profetize algo, você precisa buscar em Deus uma confirmação. Porque existem promessas que nunca vão se cumprir porque nunca foi Deus quem fez. Então o que é fogo estranho aos olhos de Deus? É algo que não foi Deus quem fez? A gente precisa consultar ao Senhor as promessas que Ele tem para nós. A gente precisa perseguir isso. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas e a glória dos reis está em persegui-las. Você vai sair daqui hoje e você vai, em nome de Jesus, nos próximos dias, perseguirem Deus no lugar secreto. Quais são suas promessas? O que o Senhor tem para você? O que o Senhor tem para a sua casa? Alguém está comigo? Diga amém. Amém. As promessas que o Senhor fez para você, só você consegue acessar. Eu já falei sobre isso. Tem muita gente frustrada esperando a aprovação de homens para crer numa promessa que o Senhor fez. Tem gente que fica chateado com a família porque a família não acredita na promessa que Ele carrega. A família não acredita no chamado que Ele tem. Irmão, olha para mim. Ninguém tem obrigação de crer no que você creu se não ouviu o que você ouviu. Ninguém tem obrigação de confiar no que você confia. Se não viu em Deus o que você viu, Deus mostrou para você, prometeu para você, confiou a você. Então creia e o cumprimento da promessa vai fazer com que todos vejam que você não é louco, mas havia uma palavra liberada para você fazer o que faz. Não é ouve de Deus uma coisa, todo mundo acha, é loucura, mas quando o dilúvio começa, todo mundo entende. Ele ouviu Deus. José compartilha com os irmãos um sonho. Os irmãos acham, é loucura, até que um dia, anos depois, quando tem fome, necessidade e vão acessar a favor de um governador, olham para José e então ele tira as roupas e fala, sou eu. E aí eles percebem que não era loucura. José ouviu Deus. Os perseguidores achavam que Jesus era um maluco, estava profanando. Mas a Bíblia diz que quando ele morre, quando ele é crucificado, o sol se recusa a brilhar, o dia se torna a noite, rochas se partem. E quando existe toda aquela manifestação, aquele gemido da terra, a Bíblia diz que alguns homens diziam entre si, realmente ele era quem dizia ser. Irmão, guarda isso. Não tem nada mais poderoso para impactar aqueles que você quer alcançar. E para envergonhar aqueles que tentam te parar do que o cumprimento de uma promessa de Deus. Vou usar uma expressão aqui, guarda isso irmão, conta frutos, não argumentos. Ah, mas eu acho, irmão, desculpa, os frutos falam por si só, o Senhor cumpriu o que prometeu. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitido uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui, que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida, como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!